O vertical da Mercedes-Benz dão 4 pontos ao Sheik Ali Bin Khalid Al Thani em 75 segundos 11 centésimos, então 4 pontos. Até o momento já entraram nove conjuntos, dois estão apurados para o desempate. Temos o reino da Arábia Saudita com Abdullah Abshar Batli e pela Alemanha Christian Allmann que monta Coronado 2º. Agora é a vez da Irlanda novamente, monta MHS Going Global, o vosso aplauso para Greg Broderick. Irlanda começando com a MHS Going Global, o número 10. Tchau. Obrigado. Obrigado. Obrigado.